Bom, agora eu vou começar uma campanha contra a pentatônica. É o Renato contra as pentatônicas. Já fui contra a tablatura e agora eu sou contra as pentatônicas. Bom, bota um clickbait aqui no título e bora pra essa aula que eu quero bater um papo com vocês, é uma reflexão que eu tenho feito aqui. Tenho pensado nisso algumas semanas, já conversei com alguns alunos. Eu tenho visto o problema da galera estudando em relação a isso, então eu quero bastante conversar com vocês, quero trocar uma ideia, que eu vou falar mal do estudo de pentatônicas e do que a galera tem feito com as pentatônicas, principalmente no Instagram, eu acho que é um problema de formação musical que está acontecendo. Então, quero conversar com vocês e mostrar que dá pra fazer um bom uso, mas talvez seja o caso de esperar um pouquinho, tá bom? Bom, o que acontece? Eu reparo que tem a pentatônica em dois graus, né? Tem a pentatônica dando certo e a pentatônica dando errado. Eu vou separar desse jeito aqui. O que acontece? A pentatônica dando certo. O que é? O cara muito pró, né? É o cara que já, por exemplo, mapeou todos os campos harmônicos em todos os tons, sabe todos os acordes, todas as escalas, sabe tudo o que está fazendo, sabe o nome da nota que está tocando em relação ao acorde. E aí, o que ele faz? Ele usa uma pentatônica, às vezes sobreposta, e fica legal pra caramba. Quem faz isso? Scott Henderson, né? Um exemplo bem famoso, mas muita gente faz. Mas eu, às vezes, acabo fazendo também. É legal realmente você fazer isso. Mas assim, num nível mais pró de pentatônica, sabe? Existe um outro nível de pentatônica, que é o nível da pentatônica dando errado. E esse é o que eu mais tenho visto, cara. Esse aí está comum demais. Eu não sei de onde a galera está tirando. Que eles estudam a pentatônica e já saem pra aplicar na improvisação, assim. Só que acontece que vira um momento feio, um momento chato da improvisação. Porque geralmente está mal aplicado. Tipo assim, geralmente ela está na tônica. Aí a pessoa, ela está fazendo algo que ela não sabe. Aí que é o ponto que eu quero chegar. A pentatônica, na improvisação, eu acho que ela não é útil antes de você ter mapeado tudo. Se você não mapeou tudo, não sabe tudo que você está fazendo, não faz as pentas ainda. Tipo, ela não é um macete pra você não precisar saber. As pessoas que fazem isso, essas aí são as pentatônicas dando errado. Por que a pentatônica dando errado? Às vezes acaba caindo em nota fora. Às vezes toca notas da harmonia que nem são tão interessantes. E deixa de tocar notas importantíssimas pra cadenciar os acordes e dar as funções dos acordes da harmonia. Então, esse é o pentatônica dando errado. Você viu por que ela acontece? Eu já até falei, já até dei a letra aqui. É a pessoa tentando usar a penta como um modelo de não saber o que está fazendo, né? Tem aquele assim, eu já vi várias aulas, cara, no YouTube. Não vou nem citar nomes aqui, mas o cara ensina pro aluno não precisar pensar. A hora que chegar nesse acorde aqui, você faz isso aqui, ó. E além de tudo, ainda faz essa penta mais lazarenta, ainda usar uma expressão da minha cidade. Meu, pra fazer o quê? Colocar, tipo, daí você vai ver o Gary Willis tocando. Ele faz isso, o Jaco tocando. Faz isso, o Patitude faz isso. Ele pega uma pentazinha, assim, ó, e começa da tônica, assim, faz tonda, tonda, tonda. Tipo, igual você viu na videoaula do campeão da guitarra. Não, né? Então, cara, isso aí, e onde que você encontra isso? Na guitarra, muito, né? Guitaristas são os mestres, é o maior nicho disso. E baixista não fica pra trás. Porque esse aqui é um instrumento muito parecido com a guitarra, né? Na verdade. Então, o que que acontece? As pessoas pegam os mesmos shapes das escalas e acabam aplicando, né? Então, o que que eu tenho visto? Muita gente que, na hora de fazer pentatônica, faz coisa feia, coisa ruim. E tem esse outro nível de pentatônica dando certo. Que é o quê? A pessoa que já mapeou tudo, cara. Já sabe todas as coisas, mas sabe muito bem, assim, tipo, e aí vai fazer uma penta. Mas daí é uma penta muito bem encaixada. Por exemplo, tem no método do Nico, tem lá sobreposição de pentas. Então, aqui, um exemplo bem legal. Vou tocar o Ré menor 7. É o 2 do campo harmônico. As notas do acorde são terça, quinta, sétima tônica. Terça, quinta. Certo? Eu vou tocar o quê? A pentatônica de Mi. Olha que legal. Tu quei sexta, quarta e nona. Por que que é legal? Porque eu enfatizei só as bombas do acorde, né? E pulei as notas, né? Então, isso é bem interessante. Mas isso aqui é uma coisa, por exemplo, você encontra no método do Nico como aplicar. Você vai ver que tem bilhões de aplicações dentro, por exemplo, do contexto da menor melódica. Como pôr pentatônicas dentro da menor melódica, dentro de vários. Então, você vai pegar modo por modo e ver como encaixa. Mas, assim, isso aí você tem que estar com tudo mapeado já, né? Aquele velho macete do canivete suíço, que a hora que você não souber o que você fizer, você faz uma penta. Aquilo não existe, né? Claro que, assim, não vou ficar julgando. Não tô aqui pra julgar as pessoas que fazem isso. Mas, assim, pensa. Você vai usar isso hoje à noite no bar pra tocar? Talvez sim, pra se safar. Agora, você vai estudar isso, cara? Você vai estudar? Me responde uma coisa. Você vai estudar pra mentir? Tipo assim, agora é um tempo que eu fico sem pensar, porque eu sei que é só tocar essas notas aqui. Você vai estudar isso? Não estuda isso, cara. Não estuda isso. Não estuda. Deixa pra depois as pentatônicas. Então tenha tudo mapeado, ó. Campo harmônico maior em todos os tons. Todos os modos em todos os tons. Campo harmônico da menor harmônica. Todos os tons. Todos os modos da menor harmônica em todos os tons. Campo harmônico da menor melódica. Todos os tons. Todos os modos da menor melódica em todos os tons. Entenda as harmonias. Sabe? Você tá numa harmonia, a pessoa perguntar que tom você tá, se você tiver dúvida? Qual é o grau que você tá enquanto você tá tocando? Você tiver dúvida? não é hora de pensar em pentatônica ainda não é hora, então saiba assim, a pentatônica é legal mas é pra pró é pra quem já tem tudo mapeado e aí você quer fazer o que? ter um fraseado legal o da hora da penta é isso, você consegue de repente criar umas frases muito fáceis porque ela já dá pronta ali aí dentro da escala, quais notas você vai pular então isso pode ser interessantíssimo na improvisação mas na improvisação avançada não use pentatônica daquele modo, tem a pentatônica dando certo e a pentatônica dando errado não estude a pentatônica dando errado não faça essa prática não use isso pra você beleza? então essa é a dica que eu tenho sobre pentas tá aqui lançada a polêmica declarada guerra, as pentatônicas essa é a minha opinião acho que pode ajudar bastante na formação de vocês então pula essa parte deixa a pentatônica pra depois quando você tiver muito legal você vai ver que tem umas frases de umas linhas de baixo que tem pentatônica sim a gente vai estudar a pentatônica? claro que vai tem que estudar todos os modos da pentatônica ou seja, todas as inversões dela como elas caem no braço e ver também como aplicar como aplicar, tipo assim ah, dentro do campo harmônico maior onde dá pra aplicar a pentatônica maior? em cima do 1 em cima do 4 em cima do 5 certo? as menores dá pra fazer aquela pentamenor em cima do 2 3 e do C tá, é um jeito é um jeito até pra você criar frase rápida né, você fazer tudo em Dó, né ó, tô em Dó mas daí você não faz aquela escala de Dó, né você faz um aí você faz uma frase que fica mais legal pra Dó então as pentatônicas podem sim ajudar no fraseado mas assim, pensa que elas vêm depois do campo harmônico estar bom depois dos modos estarem muito bons e depois de você saber o que você tá fazendo beleza? valeu e muito obrigado obrigado